A Nayara Moura chega agora no Balanço Geral, trazendo informação de um motorista que perdeu o controle da direção do carro e acabou invadindo uma loja de colchões ali próximo àquele viaduto onde o pessoal chamava de Praça do Ratinho, antigamente era Praça do Ratinho, hoje é Lative Seba, não é isso? É próximo ao local onde a Nayara está e ela vai trazer os detalhes pra gente. Nayara, foi grande o prejuízo por aí? Oi, Oloares, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Foi grande sim, Oloares. Primeiro eu vou mostrar de onde que veio o carro, que a gente tem essas imagens também aí de câmera de segurança. O carro vinha daquela direção por baixo do viaduto, ele veio, perdeu a direção, o motorista perdeu a direção e acabou aqui atingindo essa loja de colchões que fica bem do outro lado da rua. E olha só o estrago que esse motorista fez aqui, Oloares. Estilhaços de vidros ainda pelo chão, essa porta aqui era toda de vidro, tinha uma contenção também por conta da chuva, pra não entrar chuva ali na loja, que foi destruída ferro, fachada, ali ó, essa contenção amarela também, enfim, calçada, ele destruiu, o estrago realmente foi grande. E esse motorista fugiu do local sem prestar nenhum tipo de socorro, sem saber se tinha vítimas na hora. Esse acidente aconteceu sábado à noite, mas você imagina, Oloares, se fosse num dia de movimento como esse, uma segunda-feira. Toda hora passa alguém por aqui, fica a gente ali, poderia ter acontecido uma tragédia. Eu vou conversar com o seu João Batista, que é o dono aqui dessa loja, pra ele falar um pouquinho do prejuízo, né? E também essa sensação de tentar encontrar o autor disso, e o senhor me falava que voltou agora do endereço dele, que ele deixou registrado através ali da placa do carro, mas ele não mora nesse endereço, ou seja, uma pessoa que fugiu e que vai acabar não pagando essa conta. Bom dia, Brussinho. É, a gente está atrás pra ver se localiza a pessoa que fez estrago aqui. Até o momento não tive sucesso, não. Vamos ver se a gente consegue amenizar a despesa que a gente vai ter. Primeiro eu vou mandar arrumar e depois ver o que ele vai conseguir acertar com a gente aí. Agora, seu João, na hora que o senhor deve ter ficado sabendo logo depois do que aconteceu, né? Qual que foi esse sentimento? O senhor levou um susto, quis saber se tinha alguém machucado, como que foi isso? Ele fugiu logo do local? Pois é, eu nem estava aqui, eu estava pra fazenda. Quando eu recebi a ligação à noite, na madrugada, tive que voltar correndo, foi que eu vi a situação que estava aqui. A minha filha veio antes de mim e mandou retirar o carro pra gente poder ver o que tinha acontecido, né? O total do estrago. E realmente o estrago foi muito grande. Nós estamos aqui com prejuízo, vamos ver o que a gente consegue fazer daqui pra frente. É possível contabilizar esse prejuízo? Olha, de Blindex aqui eu creio que tem uns 12 mil por aí, uns 12, 15 mil. Isso só, Luares, do Blindex, né? O que ficava aqui em toda a fachada da loja. Agora, se fosse um dia de movimento, né, seu João, o estrago poderia ser maior. Aliás, poderia acontecer uma tragédia. Poderia sim, porque nós tínhamos box de colchões aqui na entrada da loja, que foi parar no meio da loja. Se nós não tivéssemos a proteção amarela pra poder segurar, o carro tinha entrado mais ainda, ia ser pior ainda. Tá certo, seu João. Obrigada. E, infelizmente, né, isso acontece. Eu sei o quanto vocês, empresários, principalmente desse ponto da 85, sofreram com mudanças e com a própria pandemia, né? Com certeza. Passamos a fase difícil, estamos passando a fase difícil agora no comércio. Aí vem mais um prejuízo pra gente poder arcar e segurar essa consequência aí, infelizmente. Força aí pro senhor, boa sorte. Ô, Loares, a gente tá mostrando aqui, né, as imagens estão do João Roberto. Deixa eu mostrar de novo essa contenção amarela, porque ela ficava aqui na frente e o carro conseguiu arrancar. Vou pedir pro João mostrar aqui, João. Essa contenção amarela, ó, que o seu João Batista falava, o dono da loja, ela ficava ali na frente, né, e o carro a arrancou. Se não fosse isso também, inclusive o motorista poderia ter se machucado muito mais, porque, o que tudo indica, ele não teve ferimentos graves. E outro ponto que chama atenção é que tem imagens de dentro do carro dele com latas de bebida alcoólica, ou seja, né, ele não passou por teste de bafômetro porque ele fugiu do local, mas tudo indica que ele talvez tenha ingerido bebida alcoólica porque o carro tinha bastante lata ali, indícios de que tinha, enfim, de que foi consumido álcool ali naquele ambiente. Agora o motorista, né, errado, fugiu, ninguém consegue localizar. Infelizmente, Oluares, o prejuízo fica pro empresário, que tá suando muito pra conseguir manter o negócio aqui. Oluares? Nayara, só me tiro uma dúvida. O motorista fugiu, mas ele fugiu deixando o carro no local ou ele conseguiu fugir no carro mesmo amassado? Não, ele fugiu deixando o carro no local, Oluares. O carro, inclusive, quem teve que pedir pra guinchar foi o dono da loja de colchão, ou seja, mais despesa aqui pro empresário, porque ele fugiu a pé mesmo, deve ter pedido aí um carro de aplicativo e acabou deixando o carro no local. E foi através da placa do carro, do nome do proprietário, que o seu João Batista foi até o endereço dele, só que ele não mora mais nesse endereço ou colocou o endereço errado de cadastro. É, pode ter fornecido o endereço errado de propósito, né, só pra confundir, mas como agora torcer pra que o carro esteja no nome dele, ou pelo menos assim pra tentar alguma coisa, né, do contrário, mas pelas imagens aí talvez a gente consiga localizar também. Obrigado, Nayara Moura, trazendo informação desse motorista, que provavelmente, provavelmente é embriagado, já que latas e garrafas de bebidas alcoólicas foram encontradas dentro do carro, ele teria, né, perdeu o controle da direção, atravessou ali a pista e foi parar na frente dessa loja de colchões, ali bem próximo ao viaduto da antiga praça do Ratinho ali, a Lativa e Seba, né, que é o nome da praça hoje. Obrigado, Nayara. Obrigado aí pela informação.